Aqui é o André do Switch em Brasil, hoje eu vou fazer mais um vídeo da série comparando, tá? E os três jogos que eu quero comparar hoje são Minecraft, Terraria e Dragon Quest Builders, tá? Bom, antes de eu falar um pouco sobre os três jogos, tá? Eu quero falar que eles são jogos muito distintos, os três jogos não tem quase nenhuma semelhança entre eles, tirando a parte de construção, tá? Então, o meu objetivo aqui é focar um pouco mais na parte de construção entre os três e mais na parte de RPG entre o Terraria e o Dragon Quest Builder, já que eles são mais próximos nesse aspecto, beleza? Tá? Então, primeiro assim, falando apenas de construção, qual deles entrega melhor a parte de construção, de crafting, etc? Bom, nesse caso, obviamente, o melhor jogo para construir coisas é, sem dúvida, o Minecraft. Até porque ele é feito para isso. Ele tem muito mais liberdade que os outros dois, você tem... O Minecraft tem até menos itens, tá? Você tem menos variação de coisas do que tanto o Dragon Quest quanto o Terraria, mas ele é o melhor jogo para construir, porque ele tem até um modo, né? Que é o modo creative, que é justamente para você fazer o que você quiser, para você ser o mais criativo possível. Como um jogo apenas de construção, realmente, o Minecraft é o melhor. Ele é o melhor adaptado para isso. Em segundo lugar, obviamente, vem o Dragon Quest Builders, porque ele também é um jogo 2D, 3D, por assim dizer. Então, ele te dá mais opções, ele tem vilas e castelos, etc, que você pode construir. Já o Terraria, por ser totalmente 2D, ele é o piorzinho em termos de crafting, de fazer construções, etc. Já que, porque como ele é 2D mesmo, acaba não sendo muito o foco dele, tá? Bom, agora nessa pegada de aventura, o Minecraft, embora ele tenha lá o seu modo aventura, que é derrotar o Ender Dragon, por assim dizer. Vou dizer assim, se você quiser uma aventura mesmo no Minecraft, basicamente você vai depender de mods que tem aos montes no computador, etc. Porém, na versão do Nintendo Switch, isso já é bem mais limitado, e se você quiser, você tem que pagar, né? Porque ele usa o Bedrock Edition, e aí, se você quiser jogar um mapa, etc, alguma coisa de aventura, você tem que comprar essa aventura, enquanto no PC você pode simplesmente pegar de graça. Então, nesse aspecto, realmente, o Minecraft acaba sendo o pior dos três, tá? E, pra ser bem sincero, eu acho que tanto o Dragon Quest quanto o Terraria são muito próximos nesse sentido de aventuras, porque o Terraria, desculpa, tem vários mini bosses, várias coisas diferentes pra você fazer, etc, pra completar o jogo. Já o Dragon Quest Builders também, mas você, vamos dizer assim, você vai passando... No caso, eu tô falando mais do segundo, tá? Que é o mais novo e o mais completo. Você tem as ilhas pra explorar, você tem side quest, você tem missão e etc, né? Você tem monstros e tudo mais, e bosses, tudo. Então, assim, eles são bem próximos, mas eu acho que o Terraria, no sentido de exploração, de aventura mesmo, ele é o mais completo, porque ele tem vários bosses bem únicos, tá? Na minha visão, tá? Eu tô falando por mim, pra mim, o melhor termo aventura aí, com certeza, é o Terraria. Tanto sozinho, quanto em grupo, o Terraria, pra mim, é o melhor pra se aventurar e etc. Bom, e sobre essa parte, assim, de RPG, né? Então, na parte de RPG, de fazer armas, equipamentos, melhorar e etc. Você tem o Minecraft, né? Que você tem toda essa parte de pegar pedra, ferro, goro, diamante, etc. Encantamento e tudo mais. O Terraria também, você tem ferro, copper, ouro e etc. Vários tipos de equipamento. Mas o melhor mesmo, nessa parte de RPG, é, de fato, o Dragon Quest Builders. Porque o Dragon Quest, ele é um jogo de RPG. Então, você tem vários tipos de armas diferentes, cada uma funciona de um jeito diferente. Você tem vários tipos de equipamentos diferentes, etc. Então, o Dragon Quest Builders, ele é o melhor RPG dos três, tá? Embora o Minecraft e o Terraria não sejam tão piores assim. Obviamente, o Terraria é melhor, que ele é bem mais completo em termos de armas, etc. O Minecraft base mesmo é bem simples. Tem bem pouca variedade de coisas. O Terraria, ele é bem mais complexo nesse aspecto. E, obviamente, o Dragon Quest Builders é o melhor dos três na parte de RPG. E aí, eu pergunto, pra comparar os três, qual que é melhor? Bom, vai muito da sua opinião pessoal. Se você quer algo pra ser, pra só criar coisas, o Minecraft é o melhor. Você pode jogar o modo Creator, você pode fazer coisas... Birabolantes, você pode ver aí, vídeos de Minecraft, você vai ver o tanto de construção incrível que o pessoal já fez nesse jogo. Até eu mesmo já tava, durante muito tempo, tava fazendo o aeroporto de Guarulhos, etc. Então, dá pra fazer muita coisa legal. Se você tá procurando um jogo mais action, né, de exploração, etc. Talvez o Terraria seja a sua melhor opção, porque ele tem mais desse aspecto de luta, de monstros, etc. E se você quer algo com RPG, né, mais focado como RPG e com um pouquinho ali de crafting, etc. Com esses sidequests, de fazer villas. Aí, o melhor é o Dragon Quest Builders, tá? Eu acho que cada um deles é melhor em um ponto muito específico. E vai depender de quem está jogando pra, né, achar o melhor ponto específico. Eu gosto dos três, tá? Eu gosto mais do Terraria pra jogar com meus brothers. Eu gosto mais do Dragon Quest Builders pra jogar sozinho. Mas eu prefiro muito mais o Minecraft, essa parte de simplesmente construir coisas. Se eu tô afim de construir alguma coisa, eu vou abrir o Minecraft. Se eu quero uma aventura, tá? Eu posso jogar o Minecraft no PC. E como eu falei, o Minecraft no PC você tem mods, etc. Que melhoram muito o jogo. Mas aqui é um canal sobre o Nintendo Switch, tá? Obviamente, o Terraria também tem um monte de mods, etc. Que melhora o jogo no PC. Mas como um canal de Nintendo Switch, eu tenho que falar a versão base. Nesse aspecto, vai muito da sua preferência pessoal. O que você procura? Você quer construir algo grandioso? Minecraft. Você quer mais fight em action? Terraria. Você quer um jogo mais de RPG com uma pitadinha ali de construção e etc? Dragon Quest Builders. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E deixa aqui embaixo qual que você prefere dos três. Qual que é o seu favorito. Beleza? A gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima e fui!